Lucas Ostapiv tem um histórico de vitórias em competições nacionais e internacionais. É tricampeão brasileiro de taekwondo até 80 quilos e campeão pan-americano universitário. Já integrou a Seleção Brasileira Juvenil na China em 2014 e a Seleção Brasileira Universitária na Itália em 2019. Antes da pandemia, em janeiro de 2020, garantiu vagas para jogos no México, Pan-Americano e Pan-Americano Open em Cancun. Foi no Espírito Santo. Aí depois de eu conquistar essa vaga, eu ainda competi na Costa Rica e voltei para o Brasil. Na verdade, foi uma semana antes de fecharem as fronteiras e para os aeroportos. Lucas vive a expectativa da viagem com muito treino. Dá aquele frio na barriga de voltar a competir agora, mas é uma coisa que todo mundo está nessa situação e com certeza é uma vontade muito grande, uma saudade enorme de competir e apresentar o país também. Vai ser muito legal. E nesse período, como é que você fez para manter a forma e treinar? Em 2020 foi puxado, treinando em casa, praticamente só em casa. E agora, para esse campeonato específico, eu estou treinando no CT Silva e bastante em casa. Eu chego a treinar 5 horas por dia em casa. O irmão Gabriel, também atleta, ajuda quando pode nos treinos. Em 2020 ele me ajudou bastante. No momento ele está treinando em São Paulo, num camping lá, mas eu estou me virando aqui consigo. Lucas demonstra foco ao objetivo, trazer troféus do México. Tem que ter treino, bastante foco, dedicação e administrar bem a responsabilidade. Lucas tem que usar bem o tempo, universidade e treino. Precisa de mais patrocínio e demonstra gratidão ao que tem. Agradecer a Bolsa Atleta, né? A ajuda é sempre muito importante. E, sei lá, o que mais dá para dizer é que é interessante buscar administrar, tipo, tanto a vida de atleta como de estudante, né? A UTF também está fazendo três períodos esse ano, então está puxado também no estudo, né?